A tensão é crescente em Israel e nos territórios palestinos. Nesta quarta-feira, o movimento islamita armado Hamas anunciou a morte de comandantes em ataques aéreos israelenses na faixa de Gaza. Entre os mortos estão o chefe do braço militar do Hamas em Gaza, a principal cidade do enclave, além de outras autoridades de alta patente. Os grupos armados palestinos já lançaram mais de mil foguetes contra o Estado judeu. Até o momento, os confrontos deixaram pelo menos 59 mortos, 53 em Gaza, incluindo 14 menores de idade e seis em Israel. Também foram registradas três mortes na Cisjordânia em incidentes separados com o exército. Além do crescente número de mortos, mais de 320 palestinos ficaram feridos e muitos foram retirados dos escombros de edifícios. Do lado israelense, mais de 100 pessoas acabaram feridas. Os ataques aéreos israelenses são os mais intensos desde 2014. A violência começou após os distúrbios do fim de semana na Esplanada das Mesquitas, o terceiro local mais sagrado do Islã, em Jerusalém Oriental, anexado por Israel em 1967. Uma das causas da recente tensão é o futuro de várias famílias palestinas no bairro Shahiq Jahar, ameaçadas de expulsão em benefício dos colonos israelenses. Por causa da onda de violência, a justiça israelense adiou uma audiência sobre o caso marcada para a última segunda-feira.